Após quase uma hora subindo essa colina seca, vocês chegam ao sopé das ruínas daquela torre que vocês vinham à distância. O que vocês fazem? Peraí, galera, peraí, deixa eu ver se tem armadilha nessa porta aí. Mestre, eu quero chegar lá e ver se tem armadilha na porta, eu vou tentar aqui. Ih, cara, agora que eu tô olhando aqui, a chance de eu encontrar armadilha é só 10%. Isso é péssimo, nossa senhora, que habilidade ruim. Salve, aventureira, salve, aventureiro, bom dia. Eu sou o Quiral e hoje a gente vai resgatar um jargão que é a culpa é do ladrão, até rimou. E a ideia é a seguinte, essa é a classe mais polêmica do Dungeons & Dragons, depois eu clérigo. E hoje a gente vai resgatar esse XP pra falar um pouquinho de como eu venho abordando o ladrão ao longo da pandemia. E a gente chegou numa forma bem legal, que tá funcionando muito bem na nossa mesa, que é o que vai sair na forma de fanzine. A gente quer compartilhar esse XP, né? E de onde veio isso? Como que isso chegou? Então isso tudo começa lá no D&Dzinho original, na pandemia, eu mergulhei no D&Dzinho original pra entender melhor a raiz do hobby. Eu ofereci ele em campanha, em aventuras, em eventos. E comecei a converter ele pro meu gosto, pro nosso gosto aqui da mesa. E se você olhar no primeiro livro, o Man Magic, o primeiro livro do D&D original, não tem a classe. Então comece, você quer jogar com personagem humano, você tem o Fighting Man, o Magic, o User e o Clérigo. Seria combatentes, usuários de magia, conjuradores, arcanistas e clérigos. Ou os Demi-Humans, os Anões, os Elfos e os Rolflings. Então você tem essas seis opções. E eu ainda quero fazer um outro vídeo, o tema aqui agora, de como você customiza personagem a partir disso. Pra mostrar que isso não é pouca opção, isso já é muito, mais que suficiente. Mas não é o tema aqui agora. O que a gente quer abordar é a primeira solução que eu tive era não usar o ladrão. Eu não vou usar o ladrão. Como que a gente vai, então, explorar isso na mesa? Então coisas que a gente é induzido a pensar que são atividades, tarefas de ladrão, todo mundo sabe fazer. Então personagens são aventureiros que estão ali, eles sabem preparar um acampamento, eles sabem escalar se eles tiverem um equipamento adequado. Então diante de uma porta, se você tiver ferramentas, você vai interagir direto na ficção. Isso ajuda a explorar, inclusive, lista de equipamentos. Se tiver uma porta ali com uma armadilha, às vezes você pode colocar, olha, se é um fio quase invisível ao olho humano, isso pode ser facilitado se a pessoa tiver uma lupa. Então se alguém pegar uma lupa e for passando em volta da porta pra procurar um fio, procurar uma falha, procurar uma fresta, você pode dar mais informações. Olha que legal que a gente vinha abordando, né? Então se você quer destrancar essa porta, se você tem ferramentas adequadas e tempo, você vai destrancar. Era assim que a gente estava fazendo, foi a solução que a gente encontrou num primeiro momento pra não usar ladrão na mesa, assumindo que tá todo mundo ali, todo mundo tem, de certa forma, esse caminho pra ser uma pessoa que vai invadir ruínas, invadir tumbas antigas, explorar templos e qualquer personagem pode fazer isso com o tempo adequado. Isso foi o primeiro pensamento, tá? No primeiro pensamento, essa foi a ideia. Mas o ladrão, a classe, ela sai em Greyhawk, em 1975, um ano depois, o suplemento que é de autoria do Gygax e do Robert Kuhns. E qual que é a ideia? Aqui nesse suplemento, pra classes, ó, o suplemento do Man-Magic, ele foi um suplemento de toda a tríade, né? Mas o suplemento do Man-Magic, ele sai. O paladino, que seria combatentes hordeiros, ele começa a trazer a customização que vai virar depois o ilusionista, o clérigo neutro que vai virar o druida, ele começa a trazer nesses suplementos, e sai ali essa ideia de uma classe especializada com perícias pra Dungeon Crawley, né? Essa é a ideia que sai ali. Mas isso não nasceu do Gygax. O Gygax tira essa ideia desse autor aqui, ó. O Daryl Daniel Wagner, que fez uma publicação na época, deu uma discussão bem legal lá no grupo do Facebook. Eu participo do grupo e coletei esse XP lá. E me ajudou muito a refletir ao longo da pandemia de a que veio, né? A que veio essa classe, qual foi a origem dela, qual foi o design dela. Eu vou fazer uma tradução livre aqui pra gente trocar o XP. Ele fala o seguinte, ó. Eu sou o Daryl Daniel Wagner, o cara que inventou a classe ladrão. Eu sou o autor do Manual of Aurania, é um fanzine, tá, gente? Que suplementou o D&D nos anos 70. E ele fala, por favor, me pergunte qualquer coisa. Ele abriu lá uma exposição pra trocar uma ideia sobre isso. E a galera foi perguntando, eu não vou expor aqui o nome das pessoas que perguntaram, só do autor, tá? Essa aqui é a cara do fanzine, ó. O Manual of Aurania tem o nome dele lá, ó. Daniel, é Daryl Daniel Wagner, tá vendo aqui? E a ideia é a seguinte, ó. Olha, algumas perguntas que eu coletei lá, que eu fiquei refletindo sobre isso. Eu salvei pra eu mesmo, e madurecendo isso ao longo da pandemia. Por que as porcentagens, né? De onde vieram isso? E ele fala assim, olha, isso foi do Gygax. A habilidade original, a perícia original do ladrão, era parecida com a magia. Era parecida com a magia. Então, o que ele fala é o seguinte, se você tem essa skill, se você tem essa perícia, e você quer abrir uma porta, você simplesmente faz. Não tem rolamento de dados, ó. Você tem que ter a perícia, e você faz ela sem rolamento de dados. Beleza. Vamos pensando sobre isso. Vamos guardar essa ideia de sem rolamento de dados, e que você tem que ter a perícia, pra gente chegar na ideia mais amadurecida, que é a nossa proposta da classe no módulo The Vintage, né? Que a gente vai compartilhar em breve, via fanzine também, pra gente trocar a XP. Então, a ideia é a seguinte, olha outras perguntas. Quando você escreveu a classe de ladrão, você imaginou que o mestre, a pessoa que tá mestrando, faria rolagens secretas, ou quem tá jogando faria rolagens em aberto? Ele fala que, olha, os dois lados, ele prefere, inclusive, fazer rolagens secretas. E ele fala assim, olha, nenhum rolamento, nenhum rolamento, ó. Na versão dele era assim, era como se fosse uma magia. Assim como o Magic Missile, né, os dardos mágicos, os projéteis mágicos, não precisam de rolamento. Então, vamos refletindo sobre isso. Aí, outra pessoa vai e pergunta assim, ó. Qual foi a sua principal influência pra esse arquétipo, né? O que que vem em mente? Ele fala Bilbo e Grimmauser. Olha que legal, as principais influências dele. Bilbo e Grimmauser. Outras perguntas, ó. O cara fala assim, qual é a história por trás de você inventar essa classe? Essa aqui, aqui eu já trouxe aqui a segunda edição do fanzine dele, ó. Manual Offer Run, olha que legal. Fanzininho com cara de fanzine mesmo, achei super legal. E aí ele fala o seguinte, ó. Uma pessoa que tava jogando com ele tinha força baixa e não conseguia forçar portas, não conseguia arrombar as portas de forma adequada. Então, ele perguntou se poderia pegar uma daga e tentar destrancar a porta. Isso deu um clique nele pra ir pensando na alternativa que gerou a classe ladrão que ele soltou via fanzine, que depois o Gygax oficialmente trouxe pro Dungeons & Dragons pelo Greyhawk, né? E aí olha que legal, ele fala assim, ó. Presta atenção, né? Um raciocínio que ele concluiu aqui, ó. Qualquer um pode destrancar uma porta o dia inteiro. Isso tem que ser assumido que você tem ferramentas e tempo, né? Então, assume-se que se você tem ferramenta e tempo, você pode fazer isso. Olha que pensamento legal lá já nos anos 70, né? Que a gente... Por isso o R tem muitos R's na OSR, né? Eu gosto muito de brincar com isso. Ele tem a ver com resgate, tem a ver com reflexão, né? Então, a gente tem que refletir, resgatar, mas às vezes pensar por cima e fazer novas propostas em cima desse chassi, né? Por isso que eu gosto muito dessa ideia. E aí, vamos lá. Vamos continuar pensando. Se você pegou o teste de atributo, não gostou, foi lá pro old school e usou porcentagem, ou então mudou pra chance em 6, né? Como o Lamentations of the Flame Princess faz, o fanzine do Ozzy que eu apresentei aqui. No final, a pergunta que fica no ar, né? É a seguinte. Qual é a diferença de você usar o teste de atributo, a porcentagem ou chance em 6? Se você tá simplesmente mudando a forma que você vai arbitrar, mas ela sempre é na chance, ela sempre é no dado, você tá impondo um jogo impulsionado pelo dado, isso vai levar as pessoas a quererem ser melhor nesse dado pra ter melhor sucesso, né? Essa é a principal reflexão. Então, esse design que o Wagner teve lá atrás e que muita gente tem amadurecido, tem trocado muito XP sobre isso, né? Inclusive, vou deixar aqui algumas referências. O Luiz, que veio aqui na live, que vai fazer um fanzine com a gente sobre como o Masmorreirar, né? Que ele vem trabalhando na Barrel Maze, a gente já fez live sobre isso. Isso tudo vem ajudando a amadurecer esse XP ao longo da pandemia, né? O outro Luiz, são dois Luizes que tá ajudando a fazer uma revisão desse módulo do D20 de como sistema. Tudo isso vai ajudando a gente a trocar XP e refletir sobre isso. E aí a pergunta é, isso chega na conclusão do material que a gente vai compartilhar? Eu tô dando um spoilerzinho aqui. Porque muita gente tem falado sobre o ladrão resolver abrir esse espaço, ainda em construção, tá? Que vai ser a nossa visão da classe especialista. E vai sair no nosso módulo de Vintage pra gente compartilhar esse XP. E é totalmente compatível com o D&D clássico. Você pode usar com qualquer sistema desse movimento da primeira geração da OSR. E essa é a nossa ideia. E de onde ela vem? Olha que legal que a gente pensou. Tá funcionando muito bem pra nós, né? A gente pegou a raiz do D&Dzinho original e pensamos, olha, você não tem nenhum pré-requisito pra ser. Pode ser qualquer atributo que você quiser. Ele continua com o dado de vida de 1D4. Mas ele tem treinamento em armas e armaduras leves. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia do treinamento que a gente tá trabalhando. Perícia. Presta atenção aqui. Ele escolhe uma perícia por nível. Idioma. Aí isso aqui é uma brincadeira, né? A gente fala um idioma extra, que é essa linguagem do Thieves Kent, né? Que é uma linguagem com gestos e tudo. Que a gente, de forma, na brincadeira, chamamos de malandrinho. Essa linguagem do submundo. E aí ele tem uma habilidade que chama investigação. Ele é duas vezes mais eficiente do que eu quero falar aqui. E aí, beleza. Então, toda a estrutura aqui é do D&Dzinho original, tá? Que a gente resgata trazendo essa proposta com as salvaguardas, com as perícias. Aqui, ó. Uma por nível, tá? Beleza. Então, de onde vem essa ideia? Investigação. Olha isso. Para abordagens de investigação ou exploração, como abrir portas, desarmar armadilha, procurar por objetos similares, você considera uma eficiência duas vezes maior. Então, resulta, geralmente, em economia de tempo como metade do tempo. Desse modo, é possível ter duas abordagens diferentes em um turno de investigação ou exploração, né? Enquanto demais personagens fazem uma. Também é possível aprofundar a eficiência desse modo. Como, por exemplo, destrancar uma porta sem emitir ruído. Então, vamos pegar nossa porta como exemplo. Se alguém vai tentar destrancar a porta ali, né? Você pode... Ele poderia, por exemplo, investigar armadilhas e destrancar a porta em um turno. Enquanto todo mundo demoraria dois turnos. Como ele vai investigar armadilha? Você não vai jogar no dado. Isso tem que ser sempre a ficção. Como que ele tá fazendo? Ah, ele vai pegar uma lupa e vai passar em volta da porta. A pessoa fala, eu pego uma lupa, passo em volta da porta pra ver se eu encontro algum fio que não era visível ao meu olho. Eu pego o meu cantil e jogo um pouquinho de água no chão pra ver se essas placas que estão no chão aqui, ela tem uma infiltração. Aí eu pego o meu bastão, né? Eu tenho aqui um bastão e eu pressiono essas placas à distância pra ver se ela afunda e tem uma lâmina, alguma coisa. Aí você vai avaliar na ficção. Isso consome um turno? Consome. Então, você passa um turno. Se for ladrão, você consome meio turno. Pode fazer mais uma coisa. Aí se ele confirmar realmente não tem armadilha, eu quero ir lá destrancar. Com equipamento adequado, ele destranca em um turno só. Ele investiga e destranca no mesmo turno. Com isso, você pode ir fazendo várias extrapolações, né? Então, isso fica super legal. A ideia é você acelerar um dungeon crawling. Então, ladrão passa a ser especialistas, né? Na verdade, não é o ladrão. A classe especialista passa a ter uma eficiência melhor nessa exploração de masmorras, de enclaves, onde você pode investigar a porta, destrancar, fazer isso com mais eficiência numa navegação com um fluxo melhor, né? Então, acelera e aperfeiçoa as navegações seguras por dungeons, né? Isso é muito... Eu resolvi não traduzir ainda dungeon, tá? Isso é muito interessante. Então, a gente pode fazer extrapolações muito rápidas com isso e tá funcionando bem na nossa mesa, por exemplo. Imagina que você tá procurando um grimório de um feiticeiro antigo na biblioteca, lá você quer achar o grimório dele. Tem muito livro. Tem livro com mapa da região, tem partitura de música, tem contos históricos, tem diário. E você tá no meio daquela livraria ali procurando isso. O que a gente assume, né? O que eu assumo? Que em um turno você consegue, procurando, olhando no livro pra ver se ele tem um conteúdo que te interessa, você passa o olho mais ou menos em um livro. Então, você olha um livro por turno, né? Seria um livro por minuto. Você abre ali pra ver se ele é um grimório ou não e tal. Você consegue fazer uma investigação de 20 livros por... De 10 livros por um turno. Por exemplo, tá? Se tiver, se for especialista, ele faz com 20. Se você assumir que são 20 livros, ah, tudo bem. Eu acho que é só passar o olho ali e você consegue fazer dois por minuto. Então, você dá o dobro pro ladrão, né? Pra especialista, pra classe especialista. Beleza? Então, assim, a gente vem amadurecendo essa classe na parte de investigação. E o que mais tem no nível 1? A perícia, ó. Que eu não entrei aqui. Lembra lá do Wagner que falava que você escolhe uma perícia por nível? Isso que foi o estímulo da gente colocar uma perícia por nível no design de vintage, vamos dizer assim, a nossa visão sobre essa classe. E de onde vem? Você pega uma listinha de perícias. Eu peguei essas 10, tá? Arbitrariamente. Você pode criar o que você quiser pra sua proposta de jogo. E cada uma delas tem um texto descritivo sobre ela. Então, arma, por exemplo. Ele vai ser um pouquinho mais eficiente com uma arma que ele vai escolher, como se fosse combatente. Então, ele vai ser um pouco melhor, vai ser mais voltado pra combatente. Você pode sortear, se tiver gerando personagem, ou escolher. Ah, eu quero escolher arcanismo. Aí é quem entra naquele Use Magic Device, né? Você pode usar alguns itens arcanos, como pergaminho e varinha, como se você fosse mago, né? Como se você fosse arcanista, que é o nome da classe na nossa visão do jogo. Então, assim, você vai escolhendo aqui idioma. Você pode pegar um por nível. Subiu de nível, você pega um idioma. É uma perícia. Fala um idioma novo. É uma habilidade de quem é especialista. É uma opção, né? E como a gente arbitra sobre isso? São vários conceitos. Você não precisa necessariamente arbitrar sobre chance. Mas você pode pensar em duração, em efeito ou em chance. Se for chance, você assume que a orientação geral seja uma base de 2 em 6 até o nível 5 ou 4 em 6 no nível 6 ou mais. Se for chance. Mas é claro que a ficção pode flutuar isso pra mais ou pra menos. É pensar na probabilidade. Mas tem duração e efeito. Eu vou dar alguns exemplos que já aconteceram na nossa mesa, tá? Decifrar, por exemplo. Tem alguém, tem umas pessoas no fundo de uma taberna barulhenta conversando. E você quer entender o que eles estão conversando. Você quer fazer uma leitura labial. Uma pessoa comum não vai conseguir fazer isso. Mas se você for treinado em decifrar, você é capaz de fazer leitura labial. Aí você pode fazer a leitura labial e tentar decifrar o que eles estão conversando. Aí, olha que legal que você pode aprofundar nisso aqui. Como você vai diferenciar do nível 1 ao 5 e o nível 6, né? Que tem essas camadas. Se um texto decifrar, a gente explica, tá? Tem os textos explicando. Mas a ideia é a seguinte. Se você quiser entender tudo o que eles estão falando, você vai se expor. Olha, você vai ter que ficar concentrado, atento, lá no fundo pra ver o que eles estão falando. Você vai se expor? Se você se expor, você tá assumindo o risco de alguém perceber você concentrado naquela conversa lá no fundo. Agora, se você não quiser se expor. Não, eu não quero me expor. Eu quero sentar numa mesa. Aí como você vai fazer? Pensa na ficção. Olha, eu vou sentar numa mesa próxima ali, duas mesas de distância. Vou pegar uma folha, um livro, fingir que eu tô lendo e aí eu quero ir perceber. Se você se proteger ficcionalmente, você vai coletar parte da conversa porque você também tá preocupado em não se expor. E aí você passa parte dessa conversa da leitura labial. Agora, se você for nível 6 ou mais, você consegue fazer os dois. Você consegue se proteger ficcionalmente ainda sem captar tudo pela eficiência. E não tem nenhum dado sendo rolado. É uma negociação, isso funciona naquela dialética, né? Naquela negociação narrativa de uma construção, de um tecido, de uma construção ficcional. Beleza, e assim vale pra tudo, né? Então, pra escalar, olha, qualquer um pode escalar superfície regular se tiver equipamento adequado. Mas se você for perito em escalar, você não precisa do equipamento adequado. Você ainda tem que ter a penalidade no movimento pra você escalar com cuidado. Não precisa rolar um dado. Mas pra você escalar com cuidado, você tem que ir lentamente. E se você for nível mais alto, você consegue fazer isso mais rápido, né? E assim você vai explorando todas essas perícias. Você pode criar perícia nova na sua ficção, se você quiser, dentro dessa proposta, né? E é assim que funciona a nossa visão em cima dessa reflexão de como abordar a classe, né? E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilhe e acima de tudo comente. Não tem nada a ver, tá muito longe, gostou da ideia, o que você tem a dizer em relação a isso, né? Porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.